Olá, pessoal! Eu sou a Noemi Funayama e eu dei uma voltinha lá em São Paulo, fui aqui nesse local Japan House pra ver o que tava acontecendo por lá. Nunca tinha ido e era uma exposição de roupas, né, da alta costura do Japão. Gente, a alta costura no Japão é só pra rico, viu? Lá é, assim, preços exorbitantes, né? Mas está aí umas fotos que eu tirei, né, da exposição. Tem uma foto que eu tirei, mas era proibido tirar essa foto porque a roupa tem direitos autorais. Mas como eu tirei a foto, eu coloquei aqui. É a última foto, tá? É um vestido jeans. Então, são roupas diferentes, né, de um público diferenciado, japonês. Eu morei lá no Japão cinco anos e, pra falar a verdade, eu nunca vi pessoas com esses tipos de roupa.